Música Tanque granelheiro até 12% maior, economia de combustível de até 1,5 litro por hectare. Olheitadeira Série S de Ouvier, não acha que os números dizem tudo? Quem é do campo sabe, quem vive lá conhece, sabe o que a nuvem traz. E quando o tempo aquece, craque do campo já nasce, craque do campo conhece, sabe que a Grishow é tudo e nunca se esquece. A Grishow 2014, de 28 de abril a 2 de maio em Ribeirão Preto. Oferecimento Caixa, a vida pede mais que um banco.